Olá, tudo bem? Nossa, eu tô bem brilhadinha. Eu gostei. Vai demorar bastante pra ver. É, ela sabe. Tô filmando o pessoal, olha só quem tá aqui. Tô filmando o pessoal, olha só quem tá aqui. E papai. Pessoal, tamo aqui, família Giovanelli Pereira, mamãe, Sossô, Titi, esqueci o nome de todo mundo. E temos surpresa, pessoal. Qual que é a surpresa, Sofia? Olha pra cá. Brinquedos. Brinquedos. Oi, pessoal, tamo chegando do passeio. Ai, o que eu achei. O que é isso? O meu barco da Escolta. Uau, que legal o barquinho, olha só quem tá ali também. No segundo pavimento. E olha só o que a gente vai abrir agora. Um monte de presente. A Sofia enlouqueceu, pessoal. Ela quis comprar um monte de presente e abriu lá mesmo na loja. Eu falei, não, agora você vai ter que esperar um pouquinho, Sofia. Um, dois, três. A musiquinha. Um, dois, três. A musiquinha de barquinho. Então é isso aí, pessoal. Nos acompanha aqui, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, curtam, dê um joinha. É isso aí. Fala. Agora a gente vai abrir a surpresa. Ei, vamos abrir a surpresa. Um, dois. Vamos abrir aqui ou lá na sala? Na sala. Na sala. Vamos acender a luz aqui então, pessoal. Vamos botar aqui na mesa. É isso aí. Vamos começar lá, pessoal. Abrindo os presentes. Deixa a mamãe ver. Eu acho que é mesmo. Tá, os nomes aí. Para as meninas não ver. Eu gostei. Ei. Olha a menininha dela, que bonita. Ei. O meu é muito bonito, pessoal. Uau, vem mostrar aqui, ó. O que é isso aí? A menina vem da lá. Traz aqui. Traz aqui para mostrar para o pessoal. Uau. Essa é a que faz xixi. Não é? Agora vamos abrir para a Valentina dela. Fica aqui também, do ladinho dela. Fica aqui do ladinho dela. É assim. Aqui, aqui. Isso. Vamos lá abrir da xixi agora, pessoal. Vamos ajudar aqui a xixi, né, xixi? Olha a felicidade da xixi. Olha aqui, filha. Agora tenta abrir, vai. Vai que você consegue. Vai, isso. Puxa, isso. Vai, puxa. Aqui, assim. Vai, abrindo. Olha lá, pessoal. A Titi e a Valentina. Opa! Eu vou arrasar. O que é a reação? Gostou ou não gostou? Gostei. Gostou? Uau, gostou, Titi? Uau. Olha aqui. Abriu muito fácil, pessoal. Abriu muito fácil? Sim. Uau, a Titi ainda está abrindo, pessoal. Olha só a maratona. A Valentina já está lá ganhando o campeonato de quem abre mais rápido as bonecas. Eu abri mais rápido. Muito mais rápido. Mas você tem vantagem de idade também. Você é maior. Aham. Mas não importa quem abre mais rápido. O que importa é gostar do brinquedo. É. Não é verdade? Isso aqui agora eu me abri. Já pensou, pessoal? Você abre rápido um presente, mas você não gosta? Então não adianta. O que adianta é você gostar. Pronto. A Titi já abriu. Agora vamos lá abrir a caixa. Olha só que legal. Da Titi. Esse é o da Titi. Essa é uma little mommy. Vamos abrir. A sua está mais difícil. Pera aí. Agora eu vou ajudar aqui a Titi, pessoal. Pera aí. Eu posso ajudar também. Pera aí. Vem cá. Chama a mãe lá. Você não está conseguindo? Pera aí. Vamos abrir aqui. Aqui tem que pegar as coisas. Tem que puxar essa aqui. Tem que puxar. Pera aí. Eu acho que eu vou ter que ir lá pegar uma foquinha. Pega uma tesoura, mãe. Que elas estão em polvorosa. Olha que a casa já está muito bagunçada. Essa aqui é a sua, Titi. Você gostou? Gostou? Veio uma flor. Veio uma flor? Uau. Uma chupeta. É muito bonito. Veio uma flor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra aqui. Uma chupetinha. Olha só da boneca. Vamos abrir o da Titi. Mamãe, vem aqui rápido. Vem ajudar. Traz a tesoura. Aqui, filha. Vamos abrir aqui a sua. Aqui. É. Vamos abrir aqui a sua. Agora. Traz logo, mamãe, que ela está aqui. A minha unha é muito pequena, pessoal. Eu não consigo abrir. Vai lá, mamãe. Ajuda. Vai, abriu. Chegou a mamãe. A salvadora da pátria. Uhul. Vem mais para cá, Sofia. Aqui, para o pessoal ver. Vem. Vem ficar aqui. Olha, Titi. Uau. Vira ela aqui de frente para a gente ver a reação dela. Titi. Uau. Uau. Que bonita. Mostra aqui, ó. Mostra a boneca aqui. A Binefia. E, ó, chama a mamãe com a casa. Vamos ver na lá. Uau. Que legal. Mostra aqui, boneca, filha. A minha veio com isso também. Olha só, pessoal. Ela vai Titi. Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Acordei. Ei. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui. A boneca da Titi. Essa aqui é a boneca da Titi, pessoal. Uau. A little mommy. Essa aqui é que faz Siti. Ela já veio aqui com o negócio da fraldinha. Olha, Siti. Pega aqui, ó. A minha também é little mom. A tua também? Olha só. Vou mostrar as duas. Uau. Ó, filha. Pega aqui a sua. Pega. Pega. Mãe, pega. Ai, meu Deus. Meu Deus, o quê? Eu esqueci de botar a fralda da minha filha. Ah, é? Que isso aqui? Ah, que lencinho umedecido. Uau, não acredito. Mostra aqui. Pai, meu Deus. Eu sei que o lencinho umedecido. Uau, essa é só um pelinho. Ó. Uau, que legal. Nossa, vem uma chupetinha dela também. Ah, não. Essa aqui é a chupetinha da Titi. Me confundir? Sim. Olha que neném. Esse é seu. O neném. Que legal. E o seu... E o que é esse aqui? Deixa eu ver. É o lencinho umedecido. Ai, o lencinho umedecido da Little Mami. Não acredito. É muito legal. Será que dá pra abrir? Eu não vejo com o lencinho umedecido. Você não vê? Mas você vê com outras coisas, né? É. Uau, que legal, Little Mami. O que o seu veio mais? Mostra aqui pro pessoal. Eu vejo uma fralda. Veio uma calcinha, uma falda. Não, é uma fralda. É uma fralda, pessoal. Olha só que legal. Ela abre aí, dá pra abrir? É. Olha, a Titi já jogou ela no chão. Ah, tudo bem? Oi, como você tá? Você tá bem? Olha, pessoal, essa aqui. Essa aqui da Titi faz xixi. Ah, não. É a sua que faz xixi. Qual que é a que faz xixi? A sua? A minha. A sua? É, porque tem um furinho. Tem um furinho. E essa aqui faz o quê? Essa aqui, o que tem mais? Mamãe. Filinha, você tem um talquinho aqui. Ah, tem um talquinho aqui, pessoal. Olha só que legal. Posso ver? Olha aqui. Mostra aí. Isso. Olha. Isso é o quê? O talquinho? Uau. Deixa eu ver. Não abre. Ele não abre? Mas é que ele faz assim, ó. Puf, 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 puf. Puf, 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 puf. Ha, ha, ha. É pss. É pss. Gostaram, pessoal? Abrindo os presentes. Uhul. Miromami. Peraí, mas tem mais coisa ali. O que é aquilo ali, ó? Quer abrir? Abrir? Mamãe, vem abrir aqui, ó. Como que se abre isso aqui, mamãe? Não abre esse. Eu acho que abre... Não abre. É? Errou, hein? Titi. Ah, 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 ah. Não abre mesmo, pessoal. Claro, porque é brincadeira, né? De brincadeirinha. Pega pra você. Ó, pra você botar aqui na... Na Little Mami, entendeu? Ela tem a cor, a cor do cabelo dela, a cor do tapete, pessoal. Que legal. E o que tem mais lá? Mostra lá. Ah, Sofia aqui já tá mudando as fraldas dela, não é, Sofia? Ah, é porque ela já fez xixi? Ah, 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 ah.